Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com 3 receitas de pequenos almoços ou lanches para fazeres com a tua airfryer. Antes de mais nada, se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs e vídeos a provar comidinha. Espero que se desmarrificarem e que gostes deste vídeo. E hoje trago então um vídeo para te ajudar a utilizares mais a tua airfryer. Porque sem dúvida que a airfryer tem ganho mesmo muita popularidade nos últimos tempos. Eu uso praticamente todos os dias e hoje trago então mais um vídeo com algumas receitinhas para tu experimentares com a tua airfryer. São 3 receitas super fáceis e rápidas para utilizares para os teus lanches ou pequenos almoços. Claro que se quiseres podes almoçar estas opções, mas simplesmente são opções mais interessantes para levares contigo para lanchares, por exemplo. Espero mesmo que gostes deste vídeo e se queres mais vídeos deste género onde eu faço receitinhas com a minha airfryer, diz-me nos comentários a tua sugestão que queres ver por estes lados. Além disso, claro, deixa o teu likezinho porque ajuda-me mesmo. E o que é que temos então para o menu de hoje? Vamos então fazer uns pãezinhos de leite super fáceis com apenas 3 ou 4 ingredientes, ok? Tem a opção de fazer só com 3. Proteicos, sem qualquer hidrato e opá, tem aí mesmo que experimentar porque são divinais. Também vamos fazer uns pãezinhos integrais com sementes também mega fáceis e proteicos. E finalmente, e não menos importante, umas papas de aveia vegan proteicas. Podes fazer sem ser vegan, com proteína, sem ser vegetal, mas neste caso eu vou dar o exemplo com proteína vegetal porque há pessoas desse lado que querem essa opção, então vou dar a opção para todo tipo de alimentação. Eu vou começar por fazer os pãezinhos de leite porque é o que demora mais tempo a cozer e assim enquanto eles cozem, basicamente fazemos o resto das receitas, tipo preparamos para depois levar a cozer, ok? Aqui estamos nós. Para fazer então os pãezinhos de leite precisam de leite em pó. Eu tenho este leite magro em pó que comprei no Mercadona e rende bastante sem sombra de dúvidas e é magro, é muito interessante mesmo por isso. Vocês vão precisar de leite magro em pó ou leite em pó, também precisam de um novinho e finalmente bebida vegetal ou leite. E eu para esta receita vou fazer uma dose maior do que a que fiz para o Instagram. Vou pegar na minha balança que é o mixer. Estão a ver, este mixer da prosa já é tipo um mimo. Isto para pesar, adoro, adoro. Espera aí, primeiro vou partir o ovo. Leite ou bebida vegetal. Vou usar 100 mililitros. Eita, já saiu um bocadinho fora. Diz-me que isto está minimamente... Foca na minha cara ao menos. Ah, isto está focado onde? Eu só espero que esteja bem focado porque eu detesto quando esta porra desta câmera decide não focar direito e o vídeo fica todo desfocado. Mas eu acho que está a focar aqui, não é? Nesta parte está. Bora. Já pus 50. 100. Nesta receita não precisam de açúcar, não precisam de nada. São 4 ingredientes porque eu uso bebida vegetal. Vocês podem usar água, por exemplo. Ou então 2 ovos, por exemplo. Vocês podem fazer da a vossa maneira. Aqui usamos 4 ingredientes porque é o ovo, o leite ou bebida vegetal, o leite em pó e finalmente o fermento. Mega fácil. Vamos bater isto. O primeiro é adicionar o fermento em pó. Bater bem, bater bem. E vou adicionar o leite em pó. Aqui temos 150 gramas de leite em pó. Vou misturando e ver se 150 é o suficiente. Porque como eu fiz a receita com outra quantidade de ingredientes, estou agora a fazer uma quantidade de um bocadinho diferente. Vá. Só para certificar-me que não uso a mala quantidade. É, vai ser preciso mais. Ainda está muito líquido, estão a ver? Por mais 50 gramas. Ou seja, no total estão aqui 200 gramas de leite em pó. Isto é ridiculamente fácil de fazer. Demora-me. O mais complicado e estupidamente é a cozidura. Porquê? Porque muitas vezes podem ficar cruos por dentro. E muito queimadinhos por fora. Por isso tem que ter muito cuidado e ir verificando. Que é o que eu vou fazendo. Eu ponho uma temperatura específica, tipo nos meus vídeos. Mas a melhor forma é mesmo ir testando e analisando como é que está a correr. Porque depende da airfryer, depende do forno. Porque também dá para fazer no forno. É uma receita assim um bocadinho tricky às vezes. Por isso se calhar... Já, se calhar vou alucinar só mais um bocadinho. 200 mais... Mais 20 gramas se calhar. 220 será? Pronto. Acho que está bom assim. Está mais denso, estão a ver? Por isso vou colocar um bocadinho de água aqui. Molhando e fazendo as bolinhas. Molhar as mãos. E vamos lá fazer. Vão ver? Não cola nada, ó. Ó, ó, ó. Que mimo. E ponho aqui. 6 pãezinhos de leite. Uma das questões maiores, esperem aí. É, isto cabe na airfryer. Parece enorme neste caso. Isto está para fazer uma boa refeição. Cabe na airfryer. O que é que eu basicamente faço? Estão a ver a vossa caixinha? Isto está para tirar. Aqui vocês têm este parafuso. Desapertam. E a grada sai. E assim ficam só com esta parte aqui, que é maior. Estão a ver? Assim. Vou colocar aqui. Cabe na perfeição. Vamos lá levar a cozinhar airfryer. Ok, vamos lá testar mais ou menos isto. O que é que eu vou fazer em termos de temperatura? Eu vou colocar a 150 durante 20 minutos. E vamos ver. Vamos analisar. 150 não é demasiado quente para queimar muito por cima, então vai cozendo. Basicamente eu vou experimentar desta forma, que é o que resultou comigo da última vez. Pode ser possível fazer antes 25 minutos, mas vamos já analisar, ok? Done. Ora bem, vamos começar então a preparar as nossas papas de aveia vegan. Vocês podem fazer isto e não levar a cozer. O facto de levar a cozer é que fica a aveia mais cozida e fica mais durinho e mais fácil de partir em pedaços e levarem convosco, eu acho. Agora, elas são vegan e proteicas porque vamos usar esta proteína vegan da Prozis, que é mesmo muito, muito boa. Eles têm vários sabores. Têm espéculos, manteiga de amendoim, têm de pepitas e não me recordo se têm de esculata. Às vezes já não me recordo, mas podem verificar no site. Eu vou usar duas saquetas destas, cada uma tem 30 gramas, então vai ser bastante 60 gramas de proteína vegetal. Esta proteína vegetal é muito completa porque tem mais do que uma fonte de proteína vegetal, ou seja, torna muito mais completa e é por isso que eu gosto muito de fazer receitas com ela, porque em termos de sabor, textura e em termos de ser completa a nível boteica é muito mais interessante. Por isso, duas saquetas desta proteína, vocês podem fazer com o sabor que quiserem, eu vou fazer pepitas, por isso vou usar umas pepitas de chocolate. Depois temos os nossos flocos de aveia e finalmente bebida de aveia, eu vou usar esta aqui, 0% açúcares do Mercadona, é uma novidade muito interessante mesmo, por isso. Vamos primeiro adicionar os flocos de aveia, uma, duas, três, seis, isto é mais ou menos de 60 gramas, ok? Depois, proteína, cheira muito bem esta proteína, cheira muito bem, digo já. Atenção, se vocês usarem proteína sem ser vegan, vocês vão acabar por utilizar menos bebida vegetal, porque a proteína vegan funciona muito como farinha, por isso a quantidade de bebida vegetal ao leite vai ser diferente, ok? Vamos colocar as nossas pepitas, o que vocês quiserem. Isto é mega fácil, estão a ver os ingredientes que isto leva? Isto é super, super fácil. Fácil. 100 150 E vamos misturar e ver se 150 chega. Eu acho que não deve chegar. A proteína vegetal absorve muito bem o líquido. Ai que cheirinho, isto está a chegar tão bem. Isto nem começou a cozer, já está a cheirar bem. Estão a ver como isto já está? Se for com proteína de leite, vocês vão sentir muita diferença nesse aspecto. Em termos de absorção do líquido, não tem nada a ver. Já está a secar, já está a secar. Por isso ainda vamos ter que pôr mais bebida vegetal. Não que seja um problema, assim fica mais volumoso, mais enche. E a bebida vegetal não é o que seja mais calórico aqui, sem sombra de dúvidas, por isso. Estão a ver? Olha para esta densidade. Vocês quase que fazem umas barrinhas sem ter que as cozer. Já posso pôr mais? Eu acho que vou pôr 300. Acho que vamos finalizar com 300 ml. E deixo assim. Estou a cozar. Eu admito que estou um bocadinho golosa, por isso eu vou comer esta colher que está aqui, só para provar. Assim. Eu era gaja para deixar... Olha, vocês também têm outra opção. Colocar isto no frigorífico durante uma hora para a aveia absorver e usar como papas de aveia fria. Eles não precisam de cozer. Como este vídeo é focado na airfryer, vamos cozer para ser um bocadinho diferente. Acho que está bom assim. Vamos provar. Ai que bom. Esta proteína... Digo, estes acham que a proteína vegetal é uma bosta? Ainda não provaram esta, que esta é a melhor coisa de sempre. Temos sabor, a pródios conseguiu mesmo muito boas. Vamos colocar uns pitas por cima. Os pães de leite. E nós estão a cozer. Conclusão, eu vou colocar isto aqui de lado e depois vamos a cozer. Enquanto isso, vamos fazer os pãezinhos. Vamos lá fazer uns belos de uns pãezinhos. Queijo fresco batido. Um dos ingredientes essenciais. Isto é incrível. Para fazer pão, isto tem que coer muito bem por isso. Vamos então pesar aqui um bocadinho de queijo fresco batido. Vocês podem usar também iogurte natural se não tiverem queijo fresco batido. Grego natural. Tudo que seja natural e que não tenha açucas adicionados é incrível. Neste caso, se for dentro da gama de queijos e iogurtes. Claro que se o iogurte for muito líquido, já vai depender a quantidade. Vocês têm que manusear um bocadinho isso. Mas também é muito fácil. Vendo como é que fica a massa, se estiver mais é líquida, assinando um bocadinho mais de farinha. Caso contrário, se estiver demasiado densa, adiciona mais um bocado de queijo fresco batido. Eu hoje vou fazer uma experiência aqui nesta receita porque eu tenho aqui goma xantana. A goma xantana é muito fixe para tornar as receitas mais fofinhas. E se eu quero os pãezinhos mais fofinhos, eu vou usar um bocadinho da goma xantana. Não é um ingrediente obrigatório, ok? Simplesmente isto ajuda muito a dar mais fofura. Ficam mais fofos. Se tiverem, melhor. Se não tiverem, não tem problema. Não precisam utilizar. Vamos começar primeiro pelo queijo fresco batido. Ora bem, aqui temos 110 gramas de queijo fresco batido. Como podem ver, estão a ver? Este é mais líquido. Se tiverem usar, por exemplo, requeijão, que é mais denso, vão ter que usar mais, se calhar. Vou adicionar já uma pitada de sal. Isto é bem lá português. Mas pacote de sal todo arrebentado, de espremer, então vou ter que pôr assim. Uma pitadazinha de sal. Está bom. Misturar bem. Vamos à farinha. Podem usar a farinha que quiserem, eu vou usar a farinha de trigo integral. Podem usar de centeio, de aveia, por exemplo. Mas eu gosto muito desta de mercadona. Para casa é muito nice. Vou adicionar 100 gramas de farinha de trigo integral. Vamos lá ver se isto não cai tudo para fora. Formento em pó, que é mais ou menos uma colher de sobremesa. Mistura de sementes, eu vou usar estas aqui de mercadona. Para casa são muito jeitosas, eu adoro. Que é mix já, então tipo duas colheres de sobremesa. Vamos ver. E se quiserem, a Goma Santana, vou usar uma colher de café. Só mesmo um bocadinho para experimentar. Chega um ponto que nada melhor que usar as próprias mãos. Dois pãezitos pequeninos. Ah, onde já está? Isto é super fácil, viram? Só vamos juntar os ingredientes todos. E está a mimor. Vamos dividir em duas porções. Bora! Mais ou menos iguais. Ok? Estão suficientemente secos para não ser preciso adicionar água nas mãos, nada assim. E pronto, vou reservar porque ainda estamos pãezinhos a aquecer, basicamente. Acho que vou pôr mais 5 minutos. Pelo simples não. Foi uma aperta. Enquanto isso, como o meu... Uma natilha de chocolate da reina. E uma das refeições está pronta para lanchar. Neste vídeo vocês têm um lanche para... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis dias. Três pãezinhos um dia. Com alguma coisa. Por exemplo, os pãezinhos como são bastante proteicos, só precisam de rechear por dentro, nem precisam de acompanhar com iogurte. São muito proteicos mesmo. As papas são proteicas, não precisam de mais nada. A não ser uma peça de fruta para acompanhar, assim como isto. Os pãezinhos também podem comer com alguma coisinha. Queijo e fiambre pelo meio e tal. Vamos cozer primeiro as papas de aveia. Ok? Vamos pôr aqui. Para não queimar que está quente. Ora bem, a 180 graus pode ser. Vamos experimentar 10 minutos a ver. Se querer vai ser 15. Depende também do quão cozido vocês querem. Podem querer assim mais... Moist. Estão a ver? Isto já é o que vocês preferirem. Mas pronto, vamos começar pelo coisa assim. Assim os pãezinhos começam a levedar mais, ó. Cada vez maiores. Eu acho que estão sempre iguais. Vocês vão até abrir-se a comparar. Gente, vocês não estão a ter noção do cheirinho que aqui vai destas papas. Foram 10 minutos, não pus mais. Opa, eu acho que está bom assim, honestamente. Acho que vou deixar assim. Deixem-me só tocar. Parece um bolo. Ai, eu não... Ui, quase que um pelo, man. Olhem, eu acho que vou deixar assim. Porque está bom assim. Vou tirar e fazer os pãezinhos. Ora, aqui estão os pães. 180 graus durante... Acho que vou pôr 12 minutos. Pode ser 15, mas pronto. Eu digo sempre, pode ser 15, porque... Depende, não é? Air fryers maiores também causam de maneira diferente as mais pequenas e tudo mais. Como devem saber. Por exemplo, a batata frita, eu não tenho diferença. O que acontece? Em relação às papas, elas podem estar um bocadinho líquidas, tipo mais molos ou não cozidas. Por dentro está tudo bem. A proteína vegan não leva o ovo. Mesmo que fosse proteína sem ser vegan, está tudo bem. Depende da textura que vocês quiserem. Se quiserem mais cozido, é cozer durante mais tempo. Ok? Vou deixar agora repousar, enquanto isto coze. Já voltamos para ver os pãezinhos. Ora, pois então, tocou o sino da air fryer. Vamos lá ver como é que estão os pãezinhos. Ui, eu acho que já estão bons. Olhem só para... Tentei. Olhem só para este aspecto. Foca aqui. Assim. Opa! Se calhar vou pôr só mais um bocadinho. Só mais um... Eu pus 12 minutos. Se calhar são 15. É, é isso que eu vou fazer. Aconselho a colocarem um papel vegetal, porque ele cola um bocadinho. Até isto não tem gordura nenhuma, nem azeite, nem nada. Por isso, vou pôr mais 3 minutos. Porque isto me foi 12. Vou pôr mais 3 minutinhos, mais ou menos. É isso. Digam lá que não está com mega aspecto. Está mesmo fofo. E não por cima está molinho. Estou muito curiosa para ver a textura disto e para experimentar, por acaso. Isto é tudo uma experiência. A única coisa que eu quero com a experiência é este... Ui! Ora bem, aqui temos as nossas receitinhas. Primeiramente, vamos pegar aqui numa bomboca. Estão a ver? E cozeu. Cozidinho, estão a ver? E fofinho, ó. Fofinho! Vamos lá ver. Já todos fazer tudo? Está mega bom! Isto com queijo deve estar mesmo bom! Para tirar as papas, para ver o que é que fica no último aspecto, eu vou lá ver o que é cheio. Eu peço que não. Assim. Meio... Estão molinhas por dentro. Me gusta, olha! É, mas são molinhas por dentro. Ai, meu Deus, mas parece que está com uma textura tão boa! Boa! Vamos lá testar! Colher! Check! Vamos lá, com pepita, poça! Com pepita! Se bem que deve ter que ir para o meio, não é? Ai, estou a adorar a textura! Para mim isto está perfeito. Se quiserem mais cozido, é cozer mais um bocadinho. Está incrível! Mesmo bom! A pita descorta ali um toquezinho. Está tudo babado, eu sei. Olha, recomendo mesmo muito. Mas depois é que eu recomendo, porque eu não fiz antes, pá! Não é? Mesmo boas! Vamos agora aos pãezinhos. Vou ter que abrir. Ele ainda está tipo... Quente! Quentinho! Ai, cheira mesmo a pão! Cheira mesmo a pão! Vou ter que abrir e colocar alguma coisa dentro, se calhar. Está morninho! Olha, eu fumo a sair! Oh! Uhul! Está ótimo! Está great! Está ótimo! Ah, meu Deus! Eu vou pôr alguma coisa aqui dentro para experimentar. Eu vou marmar em gulosa e colocar um bocadinho disto com compota de abóbora. E depois dou ao Bruno também. Está gulosa! Olha só para isto, ainda está queimadinho. Epá, derrete o queijo! Epá, que maravilha! Ele acabou de sair da airfryer, que é um mimo. Vamos fazer um bocadinho de compota de abóbora, que é muita boa! Já não tem quase nenhuma. Hum, vamos lá experimentar. Este pão! Gabarito! Está fofo! Está com um bom sabor! Epá, para mim... Ah, eu estou feliz! Estou muito feliz com a minha receita! Ah! A textura está on point! Está incrível! Empacável! E pronto! Este foi o vídeo com 3 receitas proteicas, super fáceis e deliciosas para os teus lances feitas com airfryer. Eu ia dizer lances. Lances feitas com uma rica airfryer. Como vocês viram, são receitas mega simples mesmo para vocês experimentarem. É basicamente um meal prep de lanches para a semana com a tua airfryer. Temos uns belos pães de leite, uns belos pãezinhos integrais de sementes e finalmente umas papas de aveia proteicas vegan para tu experimentares. Espero que tenha sido útil este vídeo, que tenhas gostado. Guarda este vídeo, experimenta. Partilha comigo as tuas recriações destas receitas ou de outras receitas minhas. Se queres mais vídeos deste género, onde eu faço receitas com a minha rica airfryer para te ajudar, diz-me nos comentários a tua sugestão porque ajuda mesmo muito. Deixa também o teu likezinho para saber que gostaste deste tipo de vídeos. E vemos-nos então no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus